Reportagem do dia, viu? Coloca pra mim as imagens do casal que foi linchado na noite de ontem no bairro Parque do Sol aqui em Campo Grande. Essas imagens circularam à internet. Os vizinhos, né, desse casal, suspeitavam que um homem e uma mulher estavam sequestrando crianças ali na região. Olha o vucu-vucu que deu ontem à noite, hein? Olha lá, olha o vucu-vucu que deu ontem à noite na região do Parque do Sol, hein? E aí, pessoal, os moradores, né, começaram a fazer justiça com as suas mãos, a polícia chega e o casal que estava sendo agredido foi preso, tá? Olha as imagens do casal sendo preso. Primeiro a mulher, depois o homem, eles entram no camburão e a pergunta que eu faço é, né, que história, que história. Deixa eu entender a reportagem, para a quadrada. Chegaram, estou espancando, o bagulho está louco. O vídeo mostra a confusão em frente a uma casa no bairro Parque do Sol em Campo Grande. Várias pessoas presenciam o momento em que um casal é linchado. Segundo a polícia, o homem e a mulher foram abordados por populares, apedrejados e precisaram se esconder na residência de uma vizinha. Tudo começou depois que esta mensagem passou a circular em grupos de bairros de Campo Grande. O texto afirma que uma criança quase foi sequestrada pela dupla. A PM precisou ser acionada. E chegou essa informação à população via grupos de redes sociais que eles praticavam sequestros na capital. Então foram identificados pela população e se iniciou essas agressões. O casal foi levado para uma unidade de saúde por conta dos ferimentos e depois para a delegacia como vítima. Nenhum dos agressores foi identificado. A equipe conduziu esse casal e mais alguns suspeitos. Mas na delegacia o casal não pôde identificar, não identificou quem de fato havia cometido as agressões. E depois foram todos liberados. No dia anterior, esse mesmo casal foi conduzido para a delegacia por suspeita de ameaça. A dupla estaria em uma conveniência nesta Rua Brasília, no bairro Jardim Imá, consumindo bebida alcoólica. De acordo com a denúncia da proprietária do estabelecimento, a polícia, o homem e a mulher passaram a elogiar muito o filho dela de 5 anos. Ainda de acordo com o relato da dona do local, eles aproveitaram o momento em que ela foi fazer um lanche e tentaram levar o menino à força. A mãe percebeu, conseguiu impedir a ação dos suspeitos e em seguida o casal fugiu de moto. O batalhão de choque foi acionado e o casal foi levado para prestar esclarecimentos. Mas em seguida foi liberado. O caso é investigado. Este policial militar reforça sobre os perigos da população tentar fazer justiça com as próprias mãos. Vai se valer da gravidade dos fatos. Uma simples via de fato, até uma tentativa de homicídio, se isso for configurado. Pessoal, eu já tinha ouvido falar em filmes e novelas. De fato, eu nunca tinha visto uma história perto da gente aqui, por exemplo, em Campo Grande, de sequestro de crianças para vender para o mercado externo, para vender mundo afora. Eu confesso que eu nunca tinha escutado uma história como essa. O casal foi preso e foi solto, né? E uma coisa que a gente tem que alertar, que de fato, né? Pode abrir o áudio aqui para mim da cena lá do Parque do Sol? Porque a polícia, ela deve investigar de fato, viu? Ela tem que investigar. E aí, gente, na casa desse casal, o que mais chama atenção, né? E eu acho que o que revoltou também os moradores lá do Parque do Sol é que tinham cabeças de bonecas penduradas no muro. Penduradas no muro. Eu também vou confessar para vocês que nós não temos sangue de barata. Imagine só, se a sua criança ali, ela é coagida por dois adultos, você vai ficar com sangue quente. Mas, mas, pessoal, tem que ligar para a polícia imediatamente. Porque se duvidar, se tiver alguma história, né? No cartório aí, né? Se tiver alguma passagem, esse casal é bem capaz de quem abateu neles serem condenados, tá? É! Serem condenados. A justiça desse país é de ponta cabeça. É de ponta cabeça. Agora, é aquela velha história que a gente fala há bastante tempo. Onde há fumaça, há fogo. Onde há fumaça, há fogo. E lembrando que a vítima, né? Que a gente relatou ali na lanchonete, numa espécie de uma conveniência, seria uma criança de cinco anos. Uma criança de cinco anos e um horário das quatro horas da tarde. Graças a Deus, essa mãe viu, gritou, acenou e aí deu no que deu, né? Deu no que deu. E lembrando, pessoal, e ó, lembrando, gente, pra você que tá aqui, eu não escutei, César. Lembrando, pessoal, pra vocês terem uma ideia, né? A história, a história, ela se agrava porque o casal foi preso e o casal foi solto. Meu Deus do céu, hein?